São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhão, com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé, mais um cidadão José